Os moradores de Três Lagoas continuam reclamando de terrenos baldios, de lixo, mato alto, mas atenção gente, porque a prefeitura iniciou o trabalho de limpeza desses terrenos. Basta andar pelos bairros de Três Lagoas para se deparar com terrenos baldios sujos tomados por mato. A dona Marlene Maria Bispo sabe bem dos transtornos que é morar bem em frente e ao lado de terrenos baldios. Aqui você vê o matagal que está aí, questão de mosquito, a água agora que está acumulando aqui, que já tem mais de um ano. Até cobra já entrou aqui duas vezes já, por incrível que pareça. Passou assim, gente é o meu filho, hoje vieram cortar isso aqui, mas estava a mesma coisa. Essa rua aqui é um caos para a gente. O asfalto vem até ali e daqui você está vendo que não tem mais nada. Aí a gente quer pedir para ver se eles vêm, porque olha o matagal. A gente tem criança, aí eles alertam para a gente cuidar do nosso quintal, mas quem cuida de frente? Quem cuida do lado? Como que chama essa rua aqui? Essa daqui é Telvino Custódio de Queiroz. Qual bairro aqui? Aqui é Jardim Cangalha. Próximo do Alvorada? Isso, e essa daqui é Josino da Cunha Viana, próximo da Criança também. Vocês pedem limpeza do terreno? Sim, limpeza do terreno. Minha nora, inclusive, ela ligou lá na ouvidoria, não é, Uli? Mandou mensagem na ouvidoria e nem resposta. E aqui a gente sofre bastante, e agora aqui, essa água acumulando dia e noite. Nós não temos esgoto, nós pagamos a taxa de iluminação e de esgoto, mas não tem, né? Desde o final do mês passado, a Prefeitura de Três Lagoas iniciou com esse trabalho de roçada dos terrenos baldios em Três Lagoas. Os proprietários terão que arcar com as despesas da limpeza. Os terrenos baldios que estão sendo limpos são de proprietários que já foram notificados anteriormente, mas que não providenciaram a limpeza. De acordo com o diretor do Departamento de Fiscalização de Obras, Gustavo Enzio, as roçadas iniciaram na última quinta-feira e seguem até que os terrenos em estado crítico estejam limpos, não oferecendo mais risco à saúde pública. Dona Maria de Fátima trabalha como catadora de materiais recicláveis e também reclama dos terrenos baldios. Ah, precisa ser limpo, né? Joga até bicho morto, tudo. Muito lixo também. Tem terreno que você passa e tá puro lixo. Isso gera o transtorno pra vocês? Uhum, gera. A senhora, inclusive, cata materiais recicláveis. A senhora acha muito materiais aí nesses terrenos? Acha. Muito pet, papelão, às vezes. Pet, ainda bem que a senhora pega, né? Se agora chove, acumula água aí pra dengue. É. Eu já pego também, faço a limpeza no meu terreiro e já vendo no outro dia seguinte, não adjunto muito também. Porque o cara da dengue passou ali e mandou fazer assim, né? E dois em dois dias e entregar. A senhora faz a parte da senhora, mas nem todo mundo? É, nem todo mundo faz. O objetivo da ação realizada pela Prefeitura de Três Lagoas é melhorar o bem-estar da população, evitando a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Além disso, a falta de limpeza favorece ainda a infestação de animais peçonhentos, que pode causar danos irreversíveis aos munícipes. Os proprietários dos terrenos sujos vão precisar arcar com as despesas da administração pública, pagando pela taxa do serviço público e capinação enroçada, por exemplo, que custa um no FINS, o equivalente atualmente a R$ 5,64 cada, além do pagamento de multa.